Uma bebê de 10 meses vai permanecer com os padrinhos até a decisão definitiva da justiça sobre a guarda. A decisão foi da terceira turma do STJ, que concedeu habeas corpus de ofício, determinando que a menina deixe o acolhimento institucional e fique sob a tutela dos padrinhos, enquanto a justiça não emite a decisão definitiva sobre a guarda. O caso teve origem quando a avó materna da criança foi acionada pelo Conselho Tutelar para assumir a responsabilidade pela neta. A mãe tinha envolvimento com drogas e prostituição e poderia estar em possível situação de rua. A avó, então, sem condições para manter a recém-nascida, solicitou ajuda aos padrinhos. Eles cuidariam da bebê até que ela conseguisse condições para criá-la. Os padrinhos aceitaram. No entanto, o Ministério Público Estadual foi contra o pedido e ainda requereu o acolhimento da recém-nascida para o abrigo institucional. O Tribunal de Justiça Estadual acatou o pedido do MP e determinou o imediato acolhimento. A avó da criança, então, impetrou um pedido de habeas corpus no STJ para que a menina voltasse aos cuidados dos padrinhos. E a terceira turma concedeu a ordem de ofício para isso até a decisão definitiva. O relator da matéria, ministro Moura Ribeiro, entendeu que o acolhimento institucional de menor é medida excepcional e a última a ser adotada, devendo a criança, sempre que possível, permanecer em ambiente seguro da família quando não há risco à integridade física ou psíquica. O ministro relembrou que esta, inclusive, é uma jurisprudência da Corte Superior. Moura Ribeiro ainda apontou que, apesar de a ordem para acolhimento mencionar indícios de adoção irregular, não foi relatada nenhuma situação concreta de risco físico ou psicológico para a criança enquanto ela esteve com os padrinhos.